E aí seus malacabados, bom? Deixa eu aproveitar aqui que eu tô na Regis, Bittencourt, rumo ao Paraná, Curitiba E teve uma inversão aqui de temperatura monstra E do nada a temperatura caiu Eu tô usando aqui os EPIs da SW, meu patrocinador pra todas as viagens E eu tô usando a Panjé, né, jaqueta Panjé Eu vou deixar o link pra você que quer comprar essa jaqueta aqui O link da KM Motoshop aqui na descrição E você também pode acessar o site www.kmmotoshopbahia.com.br E você vai achar todos os EPIs da ASW, tá? Ou seja, essa luva aqui é Advanced Adventure, desculpa A luva Adventure, essa jaqueta aqui é a Panjé, é uma parca E galera, se eu não tivesse com essa luva aqui Ela tava guardada exatamente pra situação Eu tava lascado, lascadinho Porque a temperatura caiu subitamente E eu trouxe a proteção de frio Pra essa jaqueta, que ela tem uma proteção excelente E trouxe também essa luva Adventure Que ela tem uma proteção de frio É uma luva pra viagem, mas é uma luva pra viagem pra lugares frios Então eu trouxe também E pessoal, vocês não tem noção do conforto Só quem viaja em lugar frio É que sabe o quão confortável e seguro fica Você usar uma jaqueta com proteção de frio E uma luva pra frio Lembrando pessoal, um dos maiores perigos de pilotar De pilotar uma moto no frio é a hipotermia E aí você vai pilotando Vai sentindo frio Mas vai continuando Chega um momento que você para de sentir frio Aí é que vem o risco Você pode ter até uma parada cardíaca Por causa da hipotermia Que é exatamente esse momento Quando você para de sentir frio É o teu corpo alertando Isso pode ser um problema, tá? Então, você que viaja Faz viagem aqui pro sul Faz viagem pra qualquer outro país de moto Ou mora no sul Vale muito a pena você comprar uma luva dessa Da SW E a jaqueta Eu vou colocar aqui na descrição Na descrição todos os O nome dos acessórios que eu estou usando da SW, tá? Quero agradecer aqui a SW Por ser patrocinadora dessa viagem Muito obrigado Forneceu todos os equipamentos de segurança Pra que eu possa ter uma viagem bastante confortável E pessoal, vocês que estão aí no Nordeste No Norte, que é mais quente Tem também produto da SW E essa jaqueta, ela também serve Tanto que eu vou voltar pra Salvador Daqui do sul, pra Salvador Eu ainda vou pra Foz do Iguaçu Vou pro Paraguai Eu vou rodar 2 mil quilômetros Volto pra Campinas Pra rodar mais 2 mil quilômetros Até Salvador Aí sim eu vou tirar Obviamente Eu tiro essa proteção de frio E fico super ventilado Porque essa jaqueta Pangea Ela tem Gente Ela tem uma série de aberturas Pra ventilação Tem aqui nos braços Tem nas costas Tem aqui na frente No peito Então ela tem muita Abertura pra ventilação Então a jaqueta aí Multipropósito Tanto pra frio intenso Quanto pro verão Verão na rodovia Ok? Essa aqui é uma jaqueta Própria pra viagem E cheio de bolso Não é legal Que eu tô carregando Muita coisa aqui De forma bem prática Tá certo? Muito obrigado Pessoal da SW Por patrocinar Essa viagem Por proporcionar Meu conforto E minha segurança Valeu! E aí Obrigado.